Olá rapaziada, beleza? Eu estou mostrando esse vídeo aqui, fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês o modo de economizar um pouco no milho. Esses caroços aqui, esses quatro, vocês podem ver que eles são maiores do que esses aqui, mas são do mesmo saco. Por que esses aqui são maiores? Porque esses eu coloquei na água de ontem para hoje e esses aqui não, esses eu peguei do saco agora e esses estavam aqui, esses aqui ó, estavam aqui nessa vasilha com água de um dia para o outro. Então ele absorveu a água e inchou, portanto ele ficou maior. Se o caroço e o grão é maior, com certeza ela vai comer, um exemplo que eu vou dar agora, se ela tiver que comer esses quatro aqui, esses quatro caroços aqui, desse aqui que é maior ela vai comer só três ou dois. Certo? Então, porque ele vai encher, ele vai inchá-la mais, o papo dela vai ficar mais cheio, vai ficar cheio com menos quantidade, porque o grão é maior. O grão é maior porque ele foi e dormiu na água de um dia para o outro e inchou. Então, consequentemente, você vai estar economizando milho e sem trazer danos à ave, assim, menos nutrição, porque ele molhado, ele fica mais macio, fica mais fácil de a ave fazer a digestão, fica mais hidratado, sem perder nutriente nenhum e você economiza. E eu, quando estou dando milho, o que eu gosto de dar é a ração de crescimento com canjiquinha, mas a situação pede para dar milho, eu estou dando milho agora. Estou dando milho agora, mas eu dou ele assim, ó, molho na água, deixo ele encharcar de molho, né, de molho na água de um dia para o outro. Ele fica maior, mais inchadão, em vez de eu dar ali 3, 4 caneca, eu dou duas e economizo. E, mesmo economizando, elas não ficam com deficiência nenhuma, não fica mal alimentada, não. Então, é o seguinte, servir de ajuda aí, ó, deixar o milho, quem quiser deixar o milho de um dia para o outro, o grão vai inchar, vai crescer, vai ficar maior e você vai estar gastando menos milho durante o dia, durante os dias de alimentação, com milho. O seu saco de milho aí dura, vamos supor, 20 dias, 30 dias, depende da quantidade de galinha que você tiver. Vamos supor que o seu saco de milho dura 20 dias, dando ele sem estar molhado. dando ele assim, dormido, dormido na água de um dia para o outro, em vez de ele durar 20, ele vai durar 25. Certo? Então, quer dizer, já é uma economia. E as galinhas e o milho molhado é melhor para a saúde delas, né? É melhor para a saúde delas, é melhor. Encharcado na água, ele é melhor para a saúde. Então, é isso aí, rapaziada. Servir de ajuda para vocês aí, deixar o milho de um dia para o outro. Né? Na água, ele vai inchar. Vai ficar mais macio, vai ficar hidratado e vai gastar menos. Vai gastar menos. Então, tudo de bom para vocês aí. Até a próxima.